Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys Para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dons está aqui comigo Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Com o Jornal PKXD pra falar sobre XDRP Porque a gente recebeu um spoiler muito doido, né amigo Donsa? Sim, Peter Bom, não foi um spoiler por e-mail E sim um vídeo postado no próprio canal do Youtube do XDRP E eu já vou logo dizer O XDRP vai acabar Sim, é o fim do XDRP Da maneira que a gente conhece Porque tá chegando uma super novidade Que vai deixar o XDRP de cara nova É, Peter Sim, não precisa chorar amigo da onça Ó, desde que ele chegou Eu fiquei meio frustrado Porque eu achei que seria um jogo assim Tipo, incrivelmente avançado Cheio de coisas pra gente fazer Com moedinha própria E claro, com esportes Tipo skate, bicicleta, patins Porque tem uma pista de skate Mas nada disso aconteceu O que me deixou realmente bem desanimado com o XDRP Só que agora parece que tá chegando uma atualização Onde a gente vai poder enfrentar zumbis de verdade Peter, agora quem tá indo embora sou eu Peter, o que que é isso? É uma mecânica muito legal Um novo mini game Dá pra perceber que a gente vai atirar nos zumbis E tem cada zumbi um mais feio do que o outro Olha só É, Peter, eles vêm pra cima de nós? Exatamente Então aí tem os super zumbis Tem uns que valem mais pontos Outros que valem menos pontos A gente tem que pegar o armamento E enfrentar eles Pra sobreviver mesmo A gente não recebeu um e-mail oficial Então eu não tenho todas as informações Se isso vai ser uma coisa paga Se só quem tem aquele acesso ao mundo apocalíptico Vai poder jogar Ou se será uma coisa Em que todos que baixarem o XDRP Vão poder jogar também Entendeu, amigo da nossa? Peter, você acha que o jogo vai caminhar pra essa temática, Peter? Eu acho que pode ser o primeiro mini game do XDRP Porque no final, olha só o que aparece Quantos zumbis foram atingidos Quantos a gente conseguiu derrotar E a nossa pontuação final Então é tipo um mini game mesmo, né? Sim, Peter Olha, eu só sei uma coisa Eu acho que no começo eu só vou assistir Ah, pra treinar? Não, o que você tá comendo? Não, pro zumbi não me pegar Vou ficar dentro de casa vendo a janela Olha, eu tô muito animado Porque eu gosto bastante de jogar Fortnite E eu gosto bastante dessa temática de zumbis também Então eu acho que trazer esse jogo pro XDRP Talvez seja uma maneira de algumas pessoas jogarem pela primeira vez Jogos de tiro, assim, de matar monstros Que eu acho bem legal Vamos aguardar, então, uma informação oficial do PK-XD Quer dizer, da Afterverse Sobre o XDRP, né, amigo da onça? Sim, Peter E vamos esperar também a inauguração da loja de fraldas Ah, para com isso, amigo da onça Só você tá com medo Faz o seguinte, turma Escreva aí embaixo nos comentários Se vocês gostaram desse novo mini game E se vocês vão ter medo de atirar nos zumbis E claro, né? Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade Nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma